. 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 que eu podia pagar mais dias que o outro na autoescola. É, mas não adianta quantidade sem qualidade, né? É que ele tem muito conteúdo. E por mais que você tivesse as aulas na autoescola, você não teria esse conhecimento. Ele não iria jamais passar esse conhecimento. O que a gente trabalha é a sua confiança. E para poder adquirir confiança, tem que ter conhecimento. O que eles vão desenvolver na autoescola é o conhecimento pouco que você tem. Então, é exercitar aquele exercício minguado, aquele exercício que não lhe levava para lugar nenhum. Então, aqui a gente introduziu novos conhecimentos com novas técnicas, entendeu? E agora, depois que você adquiriu o conhecimento, você agora está colocando ele em exercício. E nota como você ficou seguro agora. Entendeu? É isso. A autoescola é muito limitada, muito limitada. Ela é limitada a preparar o aluno para passar na prova. Quando a pessoa passa na prova, tem muita coisa para aprender. As pessoas pensam que a prática, para pegar a prática, é só pegar ele no carro e sair com ele. Não é. Você viu que não era isso. Você tem muita coisa a aprender. Esse recado vai ser dado a todos que estão aí, os ouvindo aí. Quando sai da autoescola, você não sabe praticamente nada. Concorda com isso? Concordo. Pois é. Você viu que não... Olha, é quase zero conhecimento. Até mesmo eles próprios dizem que você não está preparado para o trânsito. Olha, está vendo você. O próprio instrutor diz que ele não está preparado. O próprio instrutor, ele me disse, ele me disse que a autoescola não prepara para o trânsito. É assim mesmo, não é o sistema, não é o sistema. É porque a gente mal pega no carro do trânsito. Só pega naquela área que a gente tem para fazer a barranza. É garantido. O meu trabalho hoje é, assim, mostrar às pessoas que aqui você vai ter uma qualidade superior de ensino. Porque, assim como você escolhe a escola de formato, o seu filho coloca você podendo pagar a melhor escola, você não vai pagar? Não. Então, por que que aqui não teria essa opção dos tênis? Que vai ser uma vez na vida essa formação? Por que não pagar uma qualidade superior? Foi isso que eu pensei. Então? Foi isso que eu pensei que eu não vou pagar, né? É uma coisa melhor. Veja que os filhos do Jimmy, todos eles passaram por aqui, investiram numa qualidade superior. Todo mundo insatisfeito o Jimmy com você aí também, né? Quantas pessoas eles já estão indicando? Porque eles sabem que aqui realmente é uma formação. Que vai ser para o resto da vida da pessoa. E uma transformação, né? E transforma também as pessoas. E aí o fato da pessoa não entender para que isso funciona, achar que é tudo a mesma coisa, a mesma coisa, sabe? Isso parece possible. Como quebrou o tamanho da vida? Que é tudo o caminho que eu tenho? Perto.